Bom dia malta, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos tentar gravar mais tarde, a ver se não ganhaste a voz de bagaço de manhã a treinar para uma malta do YouTube, que acorda logo. Mas tirando isso, vamos para uma prova, desta vez pelo Gourvão. Já estou a caminho de tomar para ir apanhar o Kiko. Podemos ter com o Marco e com o Diogo a Gourvão já à prova. Hoje ainda são treinos, amanhã é que é a prova. Troféu novo, vai haver pouca gente ou nenhuma, mas falta qualquer provas e vamos lá ver como é que isto vai ser. E acompanha aí a nossa tribo com mais um fim de semana. Vê-se que agarrar até à testa! Está, o número! O número! Qual é o teu número? Olha que número é esse? Vejo para te alcoolizar! 77! 77! 77! Quando é a barreira dos 5 anos é... É o que? Diga que é 27! É 27! Olha agora! Dói! Uh! Me trouxeste meio de português! Está agachada! Estou aqui em caixa! Um caixa aqui! Outra aqui! Cuidados com essa também! Epá! Apapa! Taisi perguntou! Taisi perguntou! . 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 Não, 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 não. Vem cá fazer sino como da outra vez Vem cá, vamos lá Não disse nada Tu paras Em todas as tascas O que é? Levantaste um pedra agulha direita a minha canela Onde é? Mas não sei se vale mais descer ou se ir pela direita Para direita não tens que travar Olha que não Foda-se, tu não tens Mas puxar para a terraza também é foda Deixas ir Não tens que não tomar nada Toma caralho Toma Um bocadinho por foda-me Ah, está-se feio Foda-se É o que faz devagar Faz parte Ah, bonita Ah, bonita Ah, bonita Ah, bonita Estás bonito, estás Temos que agradecer a quem? O Bernardo Quem é o Bernardo? É que este moço Bombeiro Bernardo Bombeiro Bernardo E o Eduardo Eduardo Pisco Eduardo Pisco Pisco E o Hélder Hélder Alves Gostas é disto, não é? É que se morar na bicicleta Olha, quem é que é a Juju daqui? Acho que eu continuo a pôr isto no YouTube Como é que se chama esta moça? Não, foda-se, rapaz Estás a ouvir? Mete a bike lá dentro que amanhã de manhã a gente tem que ver Isto tem que pôr ali um bocado de terra Colar um parafuso Olha isto a filmar isto que é bravo Temos que já perdeu uma borracha Tens de começar a seguir Não é só o Diogo que tem que andar agindo Rubilau, estás aqui e estás a ficar a pé Porquê? Estás a acusar Direito a apertar na segunda Dá o fidel à esquerda Liga a luz, querais? Olha a luz, é valida Tem que ser para ali, isto é morrido Agora o que? Ah, só a cima Ah, AVC Sim, tem que ser um boas Mas era o braço esquerdo, a Davi dá-me ao direito Mas olha, é aqui assim Ah, bom, bom, bom Ah, aquela merda depois podia ser da coluna das costas e o caralho Estás tão fodido, manita Foda-se Mas tu filmas de manhã à tarde e à noite? É sempre que dá jeito Uma merda qualquer dentro da cerveja E me deixai esticado aí numa valeta Não precisa, tu sozinho esticaste com a cerveja Agora é que isto vai Eu esticava uma comprida, era em cima dela Olha aí, caralho Isto vai para o blog Ou estas merdas Não, tu podes meter lá isso no vlog Porque depois eu só partilho com quem eu Oh, cabrão Que é, cabrão? Oh, caralho Merda, né anda? O que é isso? 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 O que é isso?